Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural, hoje recheado de queijo. Decreto Estadual regulamenta a lei dos queijos artesanais mineiros. E você vai ver ainda os impactos da chuva de granizo no sul de Minas para a produção agropecuária. E na receita tem cheesecake de queijo. O governador Romeu Zema assinou no dia 19 de agosto o decreto que regulamenta a produção e a comercialização dos queijos artesanais aqui em Minas Gerais. A medida tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do segmento, valorizando os produtos e a cultura regional. Além de melhorar o ambiente de negócios e buscar novos mercados. Cerca de 30 mil produtores de queijos artesanais e empreendedores rurais no estado serão beneficiados com essa medida. O decreto regulamenta a lei de número 23.157 de 18 de dezembro de 2018. Estabelece condições de produção e comercialização dos produtos. Determina normas sanitárias, boas práticas agropecuárias e de fabricação para garantir a qualidade dos queijos. Antes da normatização, apenas os queijos Minas Artesanal de Casca Lavada tinham um embasamento legal para ser produzidos no estado sem permitir variações do produto. Agora, outras variedades poderão também ser reconhecidas e regularizadas. Por exemplo, o queijo cabacinha, o requeijão moreno, os queijos de porteirinha, o artesanal das regiões de Alagoa e Mantiqueira. E essa norma também vai permitir a elaboração de queijo com leite de outras espécies. O decreto é amplo e permite que todas as variedades de queijo sejam reconhecidas e valorizadas. Assim, tanto as inovações quanto a produção com meios tradicionais estão garantidas nesse dispositivo. Permite ainda a produção de queijo a partir de leite cru de outras espécies, como cabra, ovelha, búfala, a afinação, a produção com outros ingredientes, desde que se comprove que não existe risco para os consumidores. Minas Gerais é mundialmente reconhecida como uma referência na produção de queijo artesanal. Estima-se que o estado produza mais de 80 mil toneladas por ano dessa iguaria, de diversas formas e sabores. Uma tradição que é passada de geração em geração. E nós produzimos um vídeo que mostra um pouco mais dessa cultura, que faz parte da identidade mineira e mostra ainda o trabalho articulado da Secretaria de Agricultura e suas vinculadas para o aprimoramento da qualidade do produto e o desenvolvimento do setor. Diversidade, tradição, cultura, saber passado de geração em geração. A produção de queijo artesanal faz parte da identidade mineira, que ganha formas e sabores conforme cada região. Toda essa profusão de técnicas, fruto do trabalho do produtor rural, passa a ser regulamentada agora pela legislação mineira. É o governo de Minas garantindo alimento seguro e de qualidade para quem consome e condições de produção e comercialização para quem produz. Contando sempre com assistência técnica e extensão rural da EMATER, o suporte da pesquisa desenvolvida pela IPAMIG, o olhar atento e o registro do IMA e a Secretaria de Agricultura propondo e elaborando as políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Para que os queijos artesanais mineiros possam ser cada vez mais valorizados em suas diferentes formas, sabores e saberes. Tão diversos e únicos como Minas é. Bom, e para explicar um pouquinho mais sobre esse decreto que regulamenta a lei dos queijos artesanais mineiros, a gente recebe o coordenador técnico de queijos artesanais aqui da EMATER, Milton Nunes. E a gente está com o devido distanciamento, né Milton? Respeitando as normas de segurança. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Aline. Queria que você explicasse um pouquinho a importância desse marco legal para o reconhecimento e valorização, né? Esse processo de construção que a gente está, de valorização dessa diversidade de queijos produzidos aqui em Minas Gerais. Muito importante, Aline, porque até então nós só tínhamos espaço para a regulamentação, né? Para a inspeção sanitária de um dos queijos artesanais que nós temos em Minas Gerais, que é o QMA, o conhecido QMA, Queijo Minas Artesanal. Após a regulamentação da 23.157, que é o número da lei de dezembro de 2018, nós vamos abrir a porteira. Nós vamos ter um guarda-chuva para construção dos demais regulamentos técnicos de identidade e qualidade de todos os queijos que nós possuímos, né? Nós poderíamos citar o queijo Cabacinha, o queijo do Sua Suí, da Mantiqueira, da Lagoa, são tantos os queijos, né? E nós teremos a oportunidade de trabalhar individualmente cada queijo com as suas respectivas características. Qual é a característica, né? O que difere um queijo artesanal dos queijos industriais? Basicamente, Aline, é que nós trabalhamos nos queijos artesanais, independente de qual seja, com leite cru. E nos queijos industriais, nos laticínios, que são muito importantes para a economia de Minas Gerais, afinal de contas, o Estado de Minas é o primeiro produtor de leite do Brasil, da Federação, trabalha com leite pasteurizado. Essa é a grande diferença. E agora, com esse decreto, você disse que a gente abre espaço para a regulamentação desses queijos artesanais. Isso quer dizer que ainda tem mais processos a serem estabelecidos para que cada um desses queijos diversos que a gente tem em Minas Gerais possam ser comercializados de forma regulamentar. Exatamente. Nós já temos no queijo da Lagoa e Mantiqueira, que é uma região muito similar, na zona da mata, próxima à Juiz de Fora, um processo já bem adiantado da construção do regulamento técnico de identidade e qualidade. A partir daí, devidamente estudado, aprovado pelo EPAMIG e pelo IMA, que é quem emite a portaria, nós teremos a possibilidade de orientar com clareza os produtores o passo a passo para que as suas queijarias consigam o cadastro ou o registro para que eles tenham segurança de trabalhar os seus queijos e disponibilizar para a população mineira e brasileira um produto com segurança alimentar. E qual o papel da EMATER dentro dessa construção? Aline, muito importante, modéstia à parte, não digo isso por ser extensionista, mas a EMATER vive o dia a dia do produtor. Ele sabe as formas, a tradição, a história das comunidades. E Minas adquiriu notoriedade nos queijos artesanais justamente porque trabalha e respeita o saber fazer do produtor. Evidentemente que melhora, orienta os processos, sempre trabalhando as boas práticas agropecuárias, as boas práticas de fabricação, mas sem nunca deixar de lado o saber fazer do produtor. O deixar que o produtor venda a sua história. É o que os europeus fazem e fazem com muita eficiência. É uma riqueza de Minas Gerais. Exatamente. Nós vendemos não apenas o produto, mas a história das comunidades. Bom, e é com esse gancho, Milton, muito obrigada pela sua entrevista, que a gente vai para o intervalo agora, mas no próximo bloco a gente aproveita então para rever um documentário técnico sobre queijo Minas artesanal, que foi produzido aqui pela EMATER, que conta um pouco sobre essa produção, a história de um produtor. Você não perde por esperar. Daqui a pouquinho. E já que a gente está falando de queijo artesanal, o reconhecimento para essa produção tão diversa aqui em Minas Gerais, vamos rever juntos agora um documentário técnico sobre o QMA. O queijo Minas artesanal, uma variedade que já tem a produção regulamentada. Confere aí. Muita gente já ouviu falar que eu ouvia falar de queijo na barriga da minha mãe. Meu avô foi o primeiro a poder vender um queijo legalizado para fora do Estado, em 1956. Minha mãe já trabalhava lá com ele e eu nasci em 69. Ele tinha um entreposto, ele era comerciante. E aí eu optei por fazer queijo uma época, uns queijos muito ruins. E aí com o tempo surgiu essa oportunidade de estar adequando, de estar entrando na legislação, de ter um queijo legalizado para poder vender. E eu fui montando minha fábrica aqui, começando. E estamos aqui na fabricação de queijo aqui já há 30 anos. No início, a gente nem sabia direito como é que se produzia um queijo, os cuidados que a gente tinha que ter na produção, a estrutura e tudo. Eu parei de fazer, passei a vender meu leite. Aí me chega um carrinho ali da Emater, que ia começar a ter os concursos de queijo das micro-regiões e tudo. E como alguém lá falou que eu tinha feito queijo, chegaram aqui. Aí eu peguei 50 litros de leite e fiz um queijo na minha cozinha ali. Fiz cinco queijos. Cuidei deles lá dentro da cozinha mesmo, fui curando. E participei do concurso, ganhei o concurso. O queijo Minas Artesanal, ele tem uma representatividade muito grande no estado de Minas Gerais. Não só no estado de Minas, ele é reconhecido no Brasil inteiro, né? E também já está sendo conhecido no exterior. É um produto feito de leite cru, né? Ele tem que ser feito de leite cru com o fermento daquela região. Por exemplo, o Araxá tem o fermento chamado pingo. São as bactérias lácticas que vão conferir o sabor no peijo. Tem a ver com as características do ambiente. O solo, a alimentação, o clima, tudo interfere nessas características do queijo. Ele tem que ter as boas práticas agropecuárias, né? Na parte de ordem, a sanidade do rebanho, o controle de doenças, de vacinação, de exames que ele tem que ter com o gado. Na obtenção higiênica do leite, por quê? Porque é ali que começa um bom queijo. Pra queijo você não pode ter pressa. O paqueijo tem que ser mineiro mesmo, tem que ser bem tranquilo. E se quiser correr pra adiantar a ordem, atrapalha. Se quiser correr na produção, atrapalha. E tudo você tem que ter muito capricho. Não está morno, não está fazendo pra fazer com calma. Na pista de trato, a gente sempre rapa o esterco e tudo. Então, pra manter o ambiente sempre o mais limpo possível. O próprio animal, estando tranquilo, estando ali sem nada, está atrapalhando ele. Ele não tem porquê não produzir. A qualidade do queijo, ela depende de uma cadeia. Desde a obtenção da matéria-prima até o produto final. Você dando um bem-estar com o animal, ele vai te retribuir com leite de boa qualidade. A legislação me pede pra eu fazer uma análise a cada três meses. Eu sou mais criterioso um pouquinho. Eu já faço a minha mensal. Então, todo mês eu coleto uma amostra de leite vaca por vaca. Mando pro laboratório pra me ver, acompanhar bem certinho como que está sendo a qualidade do leite mensalmente. Os exames que são feitos nos animais é pra se ter segurança de que o leite produzido está com qualidade. Está saudável. Então, a partir do leite saudável, eu faço um queijo de qualidade. Desde que eu observe dentro do ambiente de produção as boas práticas de fabricação. Higiene do manipulador, higiene do ambiente, dos utensílios, da própria instalação, dos equipamentos. Isso tudo é pra se ter um produto seguro no final. Ela está tirando a mangueira ali, que ela vai medir o leite. Pra ver a quantidade de pingo e de coalho que ela vai colocar. Após o pingo lá, vai mexer. Vai esperar. Aí ela vem a hora, que são cinco pras quatro. Dá 45 minutos, depois ela vai cortar a massa. O que nós já fizemos, tentando fazer tudo dentro do exigido e o certo. Então, aqui na sala de ordenha, o resíduo já vai pra uma churumeira. Dali eu coleto e já jogo no pássaro, ele vira adubo. O da queijaria tem um biodigestor ali pequenininho, que é o de casa mesmo, que a gente usa. E o mais pesado ali é o suro, é o que sobra do leite. Então, eu tenho uns porcos, uma criação de porcos que consome o suro. Então, não joga fora, não está contaminando o meio ambiente e ainda está servindo pra mais uma fonte de renda. A água é o principal, né? É o caminho mais fácil que tem pra entrar uma contaminação. Ela não é usada pra fazer o queijo, mas tudo ali passa na água. Então, a água tem que ser de boa qualidade, hidratada, clorada, mas um detalhe que você está garantindo na qualidade do produto final. O Manual de Boas Práticas de Fabricação, estabelecido aqui na propriedade de Alexandre, é um documento onde foram colocadas e explicitadas todos os procedimentos em relação a boas práticas agropecuárias e de fabricação. É uma terra da toda assistência na montagem de todos os documentos necessários pra essa legalização. E acompanha na montagem das boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação, na parte de rotulagem desse queijo. Se o produtor quiser legalizar pra vender só dentro do Estado, ele vai seguir uma regra. Mas ele pode pedir adesão ao SISB e essa adesão dá o direito dele vender o queijo pro Brasil inteiro legalmente. Eu fui o primeiro SISB, que é o produtor poder vender pra fora do Estado. E isso depende de uma série de adequações, tanto na estrutura, principalmente na parte de controle de qualidade, depois da certificação da queijaria, que é do SISB, é mais rigorosa um pouco, você precisa de mais documentos. A planta, né, que precisa ser elaborada dentro dos padrões seguindo a legislação, né, tem a sala de processamento, a sala de maturação e uma expedição. Então, isso tudo tem regras a cumprir pra você conseguir a legalização do queijo de minas artesanais. Você tem que tomar três cuidados. É higiene, higiene, higiene. Higiene na ordem, higiene na produção e higiene no manusear o queijo. Você tendo esses três passos, 99% você vai fazer um queijo bom. A gente faz um intervalo agora rapidinho, mas não sai daí não, porque no próximo bloco a gente vai ver imagens impactantes da chuva de granizo o que atingiu o sul de minas nessa semana passada, gerou prejuízos na lavoura, além daquela receita de cheesecake. A chuva de granizo que caiu no sul de minas no dia 18 de agosto foi breve. Durou menos de 15 minutos, mas o suficiente pra mudar completamente a paisagem da região e impactou a produção agropecuária em vários municípios. Um levantamento feito pela Imater apontou prejuízos contabilizados em Santa Rita de Caldas, Ibitiura de Minas, Caldas, Ipiúna e Andradas. Lá em Ibitiura, cerca de 50% da área destinada ao café foram danificadas. Já em Andradas, cerca de 15% dessa área da cafeicultura também foi atingida. Houve registros de prejuízos ainda em culturas como banana, uva, tomate e hortaliças. As principais culturas atingidas pelo granizo foram o café, que nós estimamos uma área superior a 15% da área do município. Então, mais de mil hectares de café foram atingidos por chuva de granizo. Tivemos também banana, 100 hectares de banana foram afetados aqui no município, que é um grande produtor dessa fruta. Há hortaliças, tomate, abóbora, abobrinha italiana, temos alguns produtores também que foram afetados. E também, no menor número, as uvas. Andradas é reconhecida como uma terra da uva, então nós tivemos alguns parreirais que sofreram injúrias pelas pedras de granizo. Então, desde ontem, nossos colegas aqui desses municípios que foram atingidos, eles estão a campo verificando as pedras junto aos produtores, colhendo relatos dos prejuízos, para que possamos traçar uma estratégia junto aos agentes financeiros, junto ao setor público, para a melhor forma de cuidar desse período que nós estamos tendo agora, que é difícil para o produtor que ele perde a sua produção em decorrência da destruição da planta e leva tempo para que ela se recupere. No caso específico das culturas perenes, nós temos alguns produtores que possuem o seguro agrícola, o Proágua. Então, ele deve imediatamente comunicar ao banco que houve esse incidente e o banco fará o acionamento da EMATER para que nós possamos elaborar os laudos, verificar toda a documentação. Então, a gente já pede que ele separe as notas fiscais, as análises de solo, tudo que ele gastou nessa lavoura, para que nós possamos fazer a visita e o laudo para poder oferecer ao banco. Aqueles produtores que não possuem o seguro agrícola, o Proágua, ou que não tem financiamento, caso queiram, um laudo, procurar o escritório, para a gente ver o custo desse trabalho, para ele poder apresentar junto aos seus financiadores, junto aos seus credores, a impossibilidade que ele terá devido a esse problema da chuva de granizo. No caso das lavouras anuais, as hortaliças, o prejuízo acaba sendo um pouco menor, já que ele pode replantar e algumas ainda estavam em fase de recente, de plantio, então ele consegue uma rebrota. Mas, mesmo assim, a gente orienta que ele procure, a EMATER procure o seu técnico, para que ele tenha uma condução adequada nesse período agora de pós-efeito da chuva de granizo. Informando, para ele ficar atento, porque nos meses de agosto e setembro, esse fim do inverno, início da primavera, tem se tornado muito comum a chuva de granizo aqui na nossa região. Então, ele deve sempre ficar atento, ocorreu a chuva de granizo, comunicar ao banco, caso ele tenha financiamento, e procurar o escritório da EMATER mais próximo, para mais informações. A gente enxerga um prejuízo bastante grande aqui. Como conselheiro, a gente tem bastante conhecimento do CMDR, então, eu andei onde, em várias partes, em bitiura, no peão, no pântano, no zobo, a gente viu que o prejuízo foi muito grande. E nessa situação aí, fica um pouco complicada para o agricultor, né? Porque o agricultor familiar já tem aquele empenho da família inteira na lavoura. E aí, acontece uma dessa aí, a gente fica meio desaprevenido, mas, felizmente, tem que tocar para frente. Agora, a questão das lavouras, as doenças que vão entrar, a gente tem que estar, o granizo aqui já está entrando com o cobre, para evitar as doenças, para evitar a coisa pior, né? Tentando fazer para melhorar a situação da lavoura. O cafeicultor Fábio Menegon enviou um vídeo para a gente, que mostra, após a chuva, as pedras do gelo, ainda pelo cafezal, e os estragos nas folhas da planta. Então, aqui na fazenda Rancho Alegre, avariando o prejuízo da chuva de pedra nessa manhã, né? Nessa madrugada. Agora, já faz três horas após a chuva, e a gente pode verificar aqui a quantidade de pedra ainda que tem aqui no meio da lavoura. Muita pedra. Ó, se eu olho assim, ó, pedra, algumas pedras, até graúda, grande, né? Mas, ó, e aqui é uma das lavouras que a chuva de pedra passou, né? Então, a gente percebe aqui que houve aí, rasgou um pouco a folha do cafezal, né? E teve aí, vai ter um prejuízo aí um pouco para frente. Mas, na minha concepção, acho que não é tão agravante, né? A gente percebe também aqui que pegou um lado da planta, né? O outro lado a gente percebe que não chegou a afetar. Acho também que a quantidade enorme de pedra que caiu, ela caiu com a quantidade maior de água, eu acho que favoreceu um pouco. Teve, né, feriu aqui a pranta. A gente já está começando a pulverização hoje, né? Para cicatrização. E vamos aguardar aí nesses próximos 15 dias o que vai acontecer, né? Essa lavoura, ela vinha muito bem feitos os tratamentos adequados. Eu acho que favoreceu também, porque a gente percebe a quantidade grande de folhas que ela tinha. Então, ela protegeu um pouco os botão, né? Que a gente vê que a botuação está vindo aí. Mas que por enquanto ela não foi afetada, né? Vamos rezar para não sofrer nenhum estresse e não abortar isso aqui para frente, né? Então, é isso aí aqui de Andradas. Como lembrou o gerente da Ematera aí na região, William, nessa época do ano, costuma ser comum ocorrências desse tipo. Os produtores que tiverem prejuízos podem procurar orientações e assistência técnica nos escritórios locais da Ematera. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje temos no prato uma receita de origem americana, que é o cheesecake, uma torta doce e cremosa de queijo, que a gente acompanha o preparo juntos agora. Vamos aos ingredientes? E para a calda, 250 gramas de doce de leite e 100 gramas de amendoim caramelizado. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é o biscoito triturado. Então, eu vou colocar ele numa vasilha. A garina derretida. Agora eu vou misturar. Tem que misturar bem. O ponto certo da base é quando você pega ela assim na mão, que você consegue moldar. Aí já é hora de você passar para a forma. E aí, com a ajuda de uma colher, você vai espalhar ela por toda a forno, até ficar uniforme. Vocês vão pregar essa base, levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 10 minutos. Já vai estar pronto. Bom, gente, agora a gente vai para a parte do recheio. Para começar, a gente vai precisar de um liquidificador. Primeiro, a gente vai colocar o leite condensado. Agora o creme de leite. Os ovos. O queijo. Agora a gente vai colocar para bater. Bom, gente, agora a gente vai pegar esse creme e vai colocar naquela base que a gente levou para assar, que já se passaram uns 10 minutos. Ela já está prontinha. A gente vai pegar esse creme, levar no forno novamente a 180 graus por 10 minutos, depois a gente diminui a temperatura. Por mais 15 minutos. A gente vai tirar a torta. E vamos colocar ela sobre uma superfície fria. Para ela esfriar um pouquinho, para depois a gente colocar calma. Bom, gente, agora a torta está fria. Com a ajuda de uma faquinha, eu vou passar ela na lateral da torta para ajudar na hora de desenformar. Vou abrir aqui a lateral. Em seguida, a gente vai usar agora o doce de leite para a calda. Agora, eu vou colocar o amendoim caramelizado para finalizar a torta. Então, está pronta a nossa cheesecake de queijo Minas com a calda de doce de leite. E bom apetite! Minas Rural está acabando, mas eu estou te aguardando aqui na semana que vem. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto